e fala minha gente beleza pura esse é sim cassino eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura eu queria agradecer muito a participação de nossos inscritos nosso cassino está crescendo no último episódio nós fizemos aumentamos ainda mais a nossa área de jogos né a nossa nossas mesas de jogos certo bom então a situação tá melhorando eu melhorei um pouquinho a decoração né botei um quadrinho botei um pouquinho as a as cores a gente vai chegar lá ainda não me concentrei muito na decoração né a gente tá crescendo o cassino a gente tá evoluindo certo bom muito bem eu planejei para o episódio de hoje a pesquisa né a gente vai vai acompanhar como é que essas mesas vão 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 evoluir ao meio-dia a gente tá precisando ver as entregas vamos verificar direitinho cerveja duas tá ok e aqui tá ok e é seis nós temos zero aqui precisa de seis a soda pode ser até uma o ingredientes um o payouts recipes nós temos 10 57 eu pedi 20 talvez sei lá talvez né vamos ver como é que vai ficar isso aí cartas 55 ok snacks o zero o vinho 2 ok então meio-dia tá certinho 9 horas da manhã é sempre bom verificar isso antes da entrega né perfeição total a perfeição total bom então a gente tem uma sala aqui disponível tá certo vamos preparar essa sala o staff delivery research office zone o staff door o que e aqui vai ser pesquisa o nice o computer desk e a sala já está pronta para pesquisa perfeito a gente vai ter já um funcionário trabalhando aqui vamos só verificar se tá tudo ok tudo ok o research office a gente pode mudar no futuro né se a gente quiser pode escrever outro nome para sala mas por enquanto tá bom não precisa inventar muito a gente pode mudar a decoração a gente pode fazer isso depois também fazer isso depois também ok ok e por enquanto tá tranquilo vamos nos preocupar com a pesquisa a administração com um escritório a gente tá precisando de um escritório de administração também provavelmente né não eu acho que a gente precisa do trabalhador precisa que a pessoa chegue para trabalhar chegou eu acho que agora sim a gente vai poder pesquisar sim ótimo então a gente vai pesquisar temos várias né temos várias pesquisas players club desk com a com o com o players club com o clube dos jogadores você pode track você pode é acessar mais informação mais afiada sobre os seus convidados encorajar eles a voltarem ao cassino né isso aumenta o overall gambling aumenta as apostas no total demanda quanto mais aumentam as assinaturas certo então a gente tem sete horas para fazer isso meio dia tem entrega a gente tá precisando muito dessa entrega né porque inclusive nós temos uma mesa de blackjack eu falei que era é que a gente tinha bacará mas na verdade a gente tem blackjack né até botei o nome do título do episódio de bacará mas é blackjack ok bom não tem muito problema vamos dar um play forte bem forte 10 horas da manhã lembrando que nós estamos no final de semana no sabadão né e o sabadão sempre é mais mais cheinho olha aí que brincadeira boa as mesas estão bem lotadas 10 horas da manhã essa aqui ainda não tem porque porque nós não temos o 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 Ficha A gente vai comprar seis São seis mesas, né? Perfeito Aqui tem mil e duzentos Que a gente poderia pegar o dinheiro Poderia pegar antes, né? Pra mim não tem problema, não Aqui tem cento e cinquenta Essas mesas não vão ganhar muito dinheiro Acho que os jogadores jogam entre eles Ou contra o A casa Vamos ver rapidamente Um jogo competitivo O principal objetivo é Construir o melhor deck de cartas Ou blefar A gente já leu isso Eu acho que é outra mesa Que eles vão Que eles competem entre eles Esse aqui Pay Go Poker Talvez Vamos ver nossa pesquisa Faltam seis horas A gente gastou um dinheiro pra pesquisa, né? Faltam seis horas pra Pra que a gente complete a nossa pesquisa Eu tava pensando em fazer uma sala Pra essa nossa inscrição Ok? Vamos construir Dessa vez não dois andares Mas Vamos construir só Um andar único É uma salinha aqui Já tá bem legal, viu? Oito por seis Why not? Why not? Porta A porta pra sala Queria que fosse uma portinha Bem legal Vamos ver Talvez esta Só que essa porta Parece que é a porta de entrada Do cassino Não seria o caso A gente pode botar uma porta comercial Dupla também Eu acho que essa sim É a entrada do cassino Talvez não Ah, gostei Era essa porta mesmo que eu queria Ok? Nice Aqui a gente vai botar A mesinha do Do clube dos jogadores Mas antes a gente pode decorar Talvez A gente pode esperar também Que Que a gente obtenha a mesa, né? Tá muito bombadinho O nosso joguinho, né? Tá muito bombadinho As mesas O mais uma seria ideal Eu acho que ao meio dia A gente vai conseguir Vamos lá Vamos adiantar Aqui A gente já viu que Tava com fila Agora não tá não E comprando ficha Compra ficha, meu filho Isso mesmo O que tá disputado Mesmo esse Esse Texas Hold'em É 10 mil Uma mesa dessas Até que tem vaga aqui Dá pra segurar Mas essa aqui seria o ideal mesmo Nosso amigo veio entregar ficha Não entregou aqui É aqui que tem que botar, filhão Aqui que tá faltando ficha Meio dia Já entregou Tá tudo lá fora Ele fica organizando primeiro De repente era bom Trazer pra dentro do cassino, né? Vamos imaginar talvez De repente mais tarde Uma solução Com relação a isto Banheiro, ok Muito boa essa nossa área, hein? Tá muito boa Ele tem que colocar essa ficha aqui Por favor Seria realmente fantástico Cinco horas faltam Para nosso Nosso clube dos jogadores Clube dos apostadores, né? 13 horas e nada De colocar aqui Eles estão bem enrolados Com a situação lá fora Tá rolando um lag Uma queda de imagens O Zubo ainda vai corrigir isso Também, eu acho Nós temos o O Pit Boss Ele deu uma saída O Pit Boss Deu uma saída Ele veio numa mesa Nós não tivemos Nenhum crime ainda Mas ele Ele percebeu Alguma coisa A gente pode também Organizar Enquanto a gente tá esperando Security and Crime Staff Management A gente pode organizar Uma patrulha Security Guard Na verdade O Pit Boss Vai fazer uma patrulha Tá? O Pit Boss Ele pode Área de patrulha Start Adicionar Vai começar aqui Aí vem até aqui Talvez Aí viria até aqui É difícil De manejar a área Aqui eu já gostei Se ele puder estender Isso aqui Já tá bom Já tá interessante Já tá interessante New patrulha New patrulha New patrulha Será que aqui fecha? Fechou Fechou Ótimo 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 Perfeito Agora A gente tem um funcionário Nessa situação Provavelmente Provavelmente o nosso Pit Boss Já está a caminho E ele vai fazer a patrulha De vez em quando Ele vai encontrar Uma irregularidade Né? Se ele encontrar Ele vai agir Pra isso que ele é pago Olha aí Tá dando rolé Tá dando rolé Uma fotinho Do Pit Boss Tá bem localizado Ele, né? Ele olha as máquinas Também Se alguém Der uma roubadinha Ele vai Ele vai verificar, né? Tá muito estranho É que eles não entregaram ainda A maldição da ficha Aqui Incrivelmente Incrivelmente Acho que o estoque Tá muito cheio E eles não estão conseguindo Entregar, né? Tá complicado isso aí Pausa Não dá pra colocar aqui Deixa pra lá O estoque Tá muito cheio Mas a gente tem que colocar A ficha aqui Vai colocar agora Ótimo Ótimo Pesquisa Duas horas Um pouquinho mais de duas horas Excelente Nosso Pit Boss Tá aqui Super nice Ele toma conta Ele toma conta Da mesa Ele toma conta Dos apostadores Agora O pessoal da segurança Também pode fazer guarda Seria ideal Fazer uma guarda De segurança Também Que seria Seria importante Talvez esses dois Caixas Estejam já Condicionados A gente já esteja Precisando de um novo Muita gente parada Por aqui Já mostra que o movimento Aqui tá muito alto E se a gente Trouxer um novo caixa Pra cá Também vai melhorar Um pouco a situação Vai trazer um pouco mais De movimento Pra cá Ainda Já está bom Já está relativamente bom Uma hora Ótimo Todas as mesas Funcionando Super nice Super Super nice Velocidade máxima Quer dizer Durante o final de semana Nós temos um bom movimento De jogadores A gente podia Inclusive Aumentar isso aí A gente podia Facilmente aumentar Né 35 minutos E a gente tem A pesquisa nova Dinheiro não tá Muito fantástico Não 17 horas Acho que nós já conseguimos Completo Devia ter um aviso Né Mas o jogo tá em desenvolvimento Ainda Então nós temos agora A mesa de apostas Senhoras e senhores Olha aí Gamblers Com Larger losses Can come here Para aclamar Alguma Complementar E goods E encorajar A continuar Apostando Depois Lembre-se To set Nas políticas Ok Então a gente Aqui daria uma compensação Para o jogador Também Players club Vou botar aqui Perfeito Players club Vamos decorar Nossa sala Vamos decorar Primeiro piso E Pintura Piso Tinha que ser um piso Clássico Né Cerâmica Eu gosto desse Classe Bem classudo Né Carpetinho A gente podia até botar um carpetinho Aí Para dar uma Inclementada Na nossa sala Fica feio não Fica de boa Fica de boa Bem malucão Mas tá bom Chegou nosso funcionário Perfeição Papel de parede Papel temático Fica feio demais Né Nosso primeiro Primeiro Candidato Candidato Primeiro Associado Do clube Dos jogadores Aqui fica Aqui fica feio demais Aqui fica escuro demais Aqui é o mesmo Aqui muda pouco Mas também fica legal Esse aqui Viu Olha Olha a procura Bombou né O que parece Parece meio externo Bom Bom Vou até bater uma foto Bom Por enquanto A gente não terminou A decoração ainda Temos que botar Algumas plantas No nosso clube Tá bem maluco O nosso clube Dos jogadores Tá bem malucão Vou botar algumas plantinhas nos cantos Nada demais O que mais que a gente pode decorar É a nossa sala Do clube dos jogadores A gente poderia botar um quadro Também A gente poderia botar um quadro Ficou fantástico Ficou fantástico né Pode já ser Esse aqui Montanha gelada Não Vamos para a pintura Moderna Clube dos jogadores A porta A gente pode dar uma nova vida A porta A porta também Clube dos jogadores Fantástico Tá aí minha gente Tá aí Batei uma foto A gente pode melhorar Mais um pouquinho ainda né Até para o malucão Fiz um pouquinho de zoeira Mas é a vida também né Até a hora que a gente tem que dar uma zoadinha De leve Suatinha de leve Mas Até que ficou legalzinho Nosso clube dos jogadores Essas lâmpadas Talvez a gente melhore Mas Tá indo Tá indo Tá indo Aos pouquinhos vai saindo Aos pouquinhos vai saindo Nosso clube dos players Tem que ter agora um vazinho Aqui Para melhorar A ambiência Talvez até a iluminação Assim seria melhor Não sei Tô inventando muito Iluminação Assim seria melhor Um sofá Um sofá O pessoal tá esperando né Ótimo Uma lixeira também seria interessante Ficou um carnaval Essa sala Ficou um carnaval Carnaval Esse sofá ficou feio Mas Por enquanto vai ficar assim É só uma É só uma Né Um toque inicial Talvez a gente precise de dois Talvez a gente precise de dois Eu acho que A procura no final de semana É muito grande Mas É Vai normalizar depois Né No futuro Tá aí minha gente Vou ficar por aqui Fizemos um clube dos jogadores Agora a gente tem informação Dos jogadores Clube membro Clube dos membros Olha aí Player club member 11 horas no total De repetidas visitas Ele tá indo para o Texas Holden Tá com caixa de 220 mil E tem 310 na conta Tá precisando de dormir Tá precisando descansar Esse aqui não é jogador É player membro 9 horas de várias visitas Né Então agora a gente tem informações Esse não é membro Esse não é membro Ok Agora a gente tem algumas informações Dos nossos jogadores E a gente pode Colocar alguns Alguns prêmios Para eles também Né Algumas prêmios de consolação Então no caso É Isso a gente viria Qual gift voucher Oferta gift voucher De 20 De perda De 20 No caso Se alguém perder Por exemplo Por exemplo 100 A gente oferece 20 De brinde De presente Isso pode Isso pode melhorar muito A nossa situação Mas eu não vou fazer não Por enquanto Aqui a gente pode oferecer vários serviços Grátis né Oferecer um snack E um drink Uma sala de hotel Mas por enquanto O movimento do cassino É muito pequeno Se o cassino Se o cassino fosse um pouquinho maior A gente poderia fazer esse tipo de coisa Mas Por enquanto Tá tranqües Né Tá aí minha gente Vou ficar por aqui então Fizemos a sala O clube de membros Né Estou aguardando De repente a gente vai ter que aumentar Estou aguardando então As dicas e conselhos dos senhores Pra gente continuar Esta nossa querida aventura Um beijo e um abraço Até a próxima Fui